O Alexandre, que é de Casa Amarela, mandou um WhatsApp para a nossa produção perguntando o que ele precisa fazer para tirar o nome do pai do registro de nascimento dele. Eu não sei, ele não quer o nome do pai no registro do nascimento. O advogado José Siqueira Filho respondeu por dentro. Alexandre, quanto à situação da retirada do nome do seu pai, não acredito que você terá sucesso. O nome do pai no registro de nascimento é um direito seu e um direito dele, além de representar a origem de sua família. A discriminação, hoje em dia, é algo que não é salutar e pode realmente resultar em uma ação penal. No seu caso, eu não vejo, por enquanto, pelo menos no que foi consultado, nenhum tipo de procedimento penal em vista.